Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não fica de pá 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 Vai se despindo, deitando na minha cama, prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina mete muito gostoso, dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha, safada, simpática, deixa um delícia com gosto de quero mais Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo A mãe quis prender demais sua filha E virou o controle sem pilha Pra que foi maltratar a menina E hoje de maior delícia cria Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai se despindo, deitando na minha cama Prontamente conversando, ela tira minha roupa Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha, safada, simpática Deixou delícia com gosto de quero mais Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo A mãe quis prender demais sua filha E virou um controle sem pilha Pra que foi maltratar a Melina E hoje de maior delícia cria Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Ai, penta, negona Vá, vá 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 Vá